Olá! Quem vos fala é Idun e bem-vindos ao vídeo de Ocean Free. Aqui, um bando de adolescentes em mais uma viagem a uma ilha deserta para se divertir, se metem com forças que não deviam. Isso são lives, então vai haver pouca ou nenhuma edição. Curta para saber se você está gostando, compartilhe para que mais pessoas vejam o vídeo, se inscreva para receber todos os vídeos dessa série, leia a descrição com mais informações, como o meu canal da Twitch, redes sociais, etc. Eu espero que vocês se divirtam. Vamos ver o que vai acontecer. Olha um barco ali. Tem uma porta ali? Vamos ver o que é essa porta. Isso aí, Jonas. Vai comigo, você é legal. Hum. Isso aí é igual para você. Olha o blast. Capaz? Eu acho que provavelmente a gente teria que vir aqui mesmo. Oh, você não está subindo. Ai, caramba. Vamos lá. Por que eu continuo apertando o mapa? Dessa vez eu vou para a direção certa. Fui! Caramba, o que que eu sou? Clarissa? Jesus! É Clarissa? Clarissa? Onde você está? Clarissa? Depois que eu te vi na cidade, você só... Ei, eu poderia perguntar a você a mesma coisa. Foi como se eu fornece e você está vindo. Acabou na árvore e decidiu vir aqui. Você está bem, você está possuída. Eu não vi ninguém desde. Então eu pensei que eu ia campar. E aí, como você está passando a árvore? É como um slab de arroz. Parece impossível para ir. Bem, provavelmente não é tão impossível. Porque, sabe, eu estou aqui. Eu pensava que você gostou a atividade física. Não quando minha vida está em perio. Caramba. Olha, Clarissa está aqui. Então todos estão aqui agora. Nós podemos... Todos estão ok, certo? Isso é uma coisa boa. Ehh... Vai com o Jonas. Ué, é um espelho que não... É um espelho que está refletindo assim. Achei que não estava. É um espelho que está refletindo assim. Eu achei que não estava. Não. Caramba. Está brilhando muito. Mas eu acho que não é nada especial. Hum... Nada, nada. Nada. Mas vamos ver aqui. Ah! Não! Você ter que clicar no negócio, simplesmente não foi. Ou talvez tenha uma coisa a ver com você conseguir se contactar com os mortos, né? É uma carta de sua letra que ela deixou na oficina, para quem deveria se preocupar. Ela deixou notas em todos os contos, escutados com segredos. Ela era uma pessoa, eu lhe daria isso. Mas, você sabe, é legal de maneira. Não, eu acho que é bem legal, na verdade. Eu poderia ver você fazendo algo assim, para as pessoas que eu deixo atrás. Bem, deixe um cheat sheet para nós, ok? Deixa eu tomar aqui meu remédio rapidão, gente. Quando você está tomando 40 bilhões de remédios, se você não toma um remédio para o seu estômago não explodir, você vai ter um treco. Sério mesmo, você pode ter gastrite, é uma bosta isso. Olha, eu estou tomando um remédio desse tipo. Só que tem que ser tudo em gotinha. Porque eu não posso tomar nada sólido, aí tem que ser gotinha. Tudo em gotinha. Ainda bem que só sobrou esse, você imagina ficar contando três remédios de quanta gotinha. Todo dia, toda hora. Beleza, vamos subir aqui. Aqui não tem nada para interagir, não tem bolinha, então não tem nada para interagir aqui. Aqui não tem nada para interagir, não tem nada para interagir. A fonte então é a taverna? A fonte então é a taverna? Não sei, algo sobre os transmitidores do ELF ou as formas de comunicar. Você pode dizer que você não sabe. Isso é tudo bem. É isso? Ah, as chaves de voo. Eu tenho eles. Perfeito. Hum. Ok, temos chaves para a voo. O Jonas tem encontrado eles em uma chave, então diga obrigado. Obrigado. Você está bem-vindo. Eu estava dizendo que não está dirigido a você ou nada. Ok. O Jonas é fogo com as ux aí, tá? É, vamos embora, né? Oh! O Alex! O Alex! Oh, Alex! O Alex! O... 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 meu deus do céu véi eu sabia que não tava tudo bem ai tá todo mundo esvaiado o orain é o caramba porque eu cara porque eu o meu treino Ah, meu Deus, o sinal. Softball? 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 Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. O que você está falando? O que você está falando? Com o meu pequeno olho, um chão. O que você faz isso é um pouco mais difícil, ok? Não tem ideia do que seria. Caguei total, caguei total Eu perdi a nona Meu Deus do céu, uma delas morreu Eu não sei Eu não sei Ela quer manter todo mundo aqui na ilha Eu não sei Eu não sei Meu Deus do céu Tem mais Meu Deus do céu Cara, que loucura Caraca, fiz merda Eu nem sei onde que seja lá o foco que eu tava procurando É meu reflexo, né? Fica falando comigo Fala comigo várias vezes Caramba, Clarissa Fala 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 Se eu não me engano, não tem o... Não tinha um filme. Beleza, tinha um filme ali. A gente vai pra tal caverna com o filme. Então a gente vai ter uma chance de salvar a Clarissa. Mesmo que a gente não pegue o melhor final, pelo menos talvez a gente tenha alguma chance de salvar ela. E sair todo mundo bem, né? O que importa é todo mundo sair bem. Salvar todo mundo. Puxa, eu não tinha a menor ideia. Eu não entendi a pergunta também no começo. Um idiota também. Muita merda. Beleza, cuidado, esse filme é realmente flamável. Não queria que o Smoke e o Johnny ligasse a casa no fogo. Ha, ha. Ok, já tem algo algo aqui. Experimentos e encontros de fenômena experimente. Jânio de 52. Ótimo. Oh, mano. E se isso se torna a ser apenas prehistóricos de casa. Sim. Eu tenho certeza que isso é apenas o fim. Que legal. Eles estão aprendendo. Booo! Ok, tudo bem. Nós conseguimos. Ok, estamos ficando mais fresco, eu acho. Então, se você olhar para as, como, linhas ou o que mesmo, a bomba de segurança deveria ir direto para a caver. Justo como de um outro lado. De acordo com isso, pelo menos. Oh! Excelente! É isso? Sim. Como conseguimos entrar? É apenas como a caverna de caverna. Só o estil ou qualquer que as bombas de segurança foram feitas. Oh! O que? Ela sabia sobre essas coisas? Uau! Isso é louco! É aparentemente... Ela sabia mesmo. Temporal tears. Então, a gente realmente estava tentando um jeito de... mudar de lugar. É, isso... Isso está indo um pouco por cima. Por cima e por cima. Ah, então tem três aberturas. São os rádios. Ah, aquela... da caverna de caverna de caverna no mar. E a caverna de caverna confirmou. É como uma coisa de resposta conectada. Uma coisa de resposta. use the response station ah, então era o lugar que eu não estava conseguindo abrir olha isso mesmo eu não podia abrir naquele momento então beleza use the response station então eu tenho que abrir o shelter que fica por aqui acho que é aqui, né que a gente passou, que a gente também não podia abrir, então beleza achei que esse jogo estava chegando no fim se eu tivesse pensado melhor eu teria dado outra resposta se eu tivesse, pudesse, né seria ótimo experimentos desenvolvedores não tem nenhum plano de mudar essa rapidez do diálogo onde a gente está indo? ah, tá, 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 tá certo é isso, pra cima? por que a gente não vai pra baixo? é porque não é pra ir pra baixo vamos, vamos subir sobe vamos lá vamos lá Amém.